Estamos aqui no Hospital Municipal de Rolim de Moura e eu estou aqui ao lado da Raíssa Bretas, ela é a nova diretora aqui da unidade médica, unidade hospitalar. Raíssa, fala pra gente um pouquinho a respeito desse trabalho que você vai estar realizando aqui. Eu agradeço vocês terem vindo aqui, é muito importante avisar e anunciar pra população sobre o nosso hospital, sobre a nossa UPA, falando um pouco sobre a nossa saúde e o papel de vocês é essencial da imprensa. Eu gostaria de falar que agora nós estamos aqui, né, graças a Deus nós estamos aptos a estar enfrentando mais essa missão, né, que é o hospital, pra dar um atendimento digno, oferecer novos atendimentos pros pacientes e continuar, porque o que eu fiquei muito aliviada é que quando eu vim aqui pro hospital, eu assumi uma pasta onde ela estava totalmente organizada, tanto por cada chefe de cada setor aqui no hospital e também pela antiga diretora, que hoje a nossa secretária de saúde é a Lucilene. Eu queria que você falasse qual vai ser talvez o seu grande desafio aqui à frente do hospital. Então, os desafios aqui do hospital, né, alguns foram sanados com a abertura da UPA, então assim, com a abertura da UPA, toda essa questão de urgência, de socorrista, então passou-se tudo pra lá, né, pro atual gestor, que é o Ronildes, que está lá hoje. Então, aqui nós ficamos com as nossas cirurgias eletivas, nossas cirurgias obstétricas, nossos atendimentos com os ortopedistas, então, o nosso desafio é demanda, né, mas graças a Deus nós estamos conseguindo suprir aí todas as necessidades que chegam até nós. Com relação a você, a Raíssa, Brita, com a satisfação que você tem pessoal de gerir um hospital, o maior hospital aqui de Rolim de Moura e também dessa região aqui, como você falou, acaba atendendo também diversos municípios e distritos e também a área, a região da zona rural. Então, quando, né, eu fiquei sabendo sobre essas alterações e sobre a minha vinda para o hospital, eu fiquei um tanto preocupada no início, isso é fato, conversei com muitos dos meus amigos, que também são gestores, que também trabalham na área da saúde, eu sou da área da saúde, então eu fiquei um pouco, assim, apreensiva. Porém, depois eu fui conhecendo a equipe e fui entendendo que hoje a equipe aqui do hospital, ela trabalha por si só, né, ela é uma equipe de excelência, nós temos ótimos aqui servidores, seja na área técnica, seja na área médica, né, então, assim, isso me deixou muito confortável. E outra situação também está relacionada aos atendimentos, né, porque aqui nós conseguimos colocar ali uma ordem de atendimento, né, então, como passou-se as urgências lá para a UPA. Só que é importante frisar também que o nosso hospital, né, mudando um pouco o assunto, presta esse serviço de apoio, né, nós não somos UPA, mas a gente presta serviço de apoio para a UPA, a gente presta serviço de apoio para as unidades, muita coisa é regional aqui, né, nossa cozinha é aqui, nossa lavanderia municipal é aqui, nós não temos outra, então, tem algumas demandas, mas hoje o hospital, ele consegue por si só, devido aos profissionais de excelência, ser organizados, né. Eu até estava pensando esse final de semana, nós temos um grupo onde ocorre ali todas as diligências e viagens que tem com o paciente, e eu fico nesse grupo sempre visualizando a importância e a rapidez que cada profissional assume a sua função. Então, coloca-se lá, né, paciente, sim, está em tal lugar, precise para tal lugar. Então, em poucos segundos, uma equipe já ciente, né, fazendo esse trajeto. E eu sou usuária SUS, então, eu já estive na situação de estar acamado, ou com um parente acamado e necessitado desse auxílio. Então, essa parte administrativa é tão importante quando a parte médica socorrista, né, porque esses translados, essa questão administrativa é feito, regulado tudo por uma equipe administrativa, que também tem uma importância tremenda, né, se não fossem isso, eu não conseguiria, né, os atendimentos, entre outras situações aí que os pacientes talvez não conseguiriam. Mas hoje, volto a reforçar, a equipe do Hospital Municipal é uma equipe de excelência, hoje a gente trabalha, inclusive agora mesmo, nós tivemos uma reunião com todos os chefes de setor, para a gente se adequar, para a gente falar a mesma língua, para prestar um apoio à população, aquele que o paciente merece, né, todo o respeito. Essa é a gestão que a gente está fazendo, né, juntamente ali com o prefeito, Aldair Júlio, que é o que ele preza. Ele preza o quê? Um bom atendimento, retornar para a população aquilo que a população tem por direito e é merecedor. Tá certo. Desejamos para você uma boa sorte à frente desse trabalho, desse novo trabalho, né, dessa nova responsabilidade. Sim, eu agradeço, nós estamos com alguns projetos também em mente, mas ainda, como eu falei, né, a gente vai estar organizando toda essa parte burocrática. Graças a Deus, também eu falo, né, que a Lucilene, que estava aqui à frente à pasta, hoje ela está como nossa secretária, isso é muito bom, porque ela conhece, de fato, cada ponto aqui do hospital, ela sabe a real necessidade, então ela vai saber conduzir também a secretaria com muita sabedoria, porque ela tem conhecimento de causa, né, então isso também me mantém mais tranquila, né, em relação a essa questão dela saber o que a gente passa também. Perfeito. Então, conversamos com a Raíssa Bretas, é a nova diretora aqui do Hospital Municipal de Rolim de Moura, trazendo informações, as expectativas, as projeções e o seu desafio ou os desafios à frente aqui do Hospital Municipal. Com imagens de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC TV.